Música de introdução Salve galera, aqui no Tox, mais um vídeo de dica aqui, dessa vez galera, um vídeo de dica aqui para quem está interessado em saber sobre a Elgato HD60, então vamos lá. Bem galera, essa daí é a placa de captura, é o Gato HD60, ela grava em 1080p a 60fps, que é o máximo da capacidade dela, ela tem uma entradinha aqui, para onde você colocar o HDMI do seu videogame, e aqui é a entradinha USB, para você colocar no seu computador, e a saída, normalmente você coloca na TV. Eu já fiz tutoriais ensinando como capturar ela, a placa tem o nome S no meu caso, porque ela é slim, mas assim, é uma placa boa, eu paguei em torno de mil reais em cima dela, mas para quem busca uma placa boa e com bom desempenho, eu recomendo bastante a HD60, claro que existe uma versão mais Pro dela, que é a 4K Pro, também da Elgato, mas daí é só se você quiser realmente gravações em 4K. E como que se faz então para capturar outras coisas? Bem, eu vou mostrar isso daí. Bem galera, se você pensa em capturar videogames antigos, assim, eu recomendo você ter esses dois adaptadores aqui, que é o AV para HDMI, onde você coloca seu videogame antigo, que tem a entrada RCA, ou AV, como é chamado, e aí você coloca na placa, da saída daqui. E claro, você tem que ligar ela, numa tomada, e claro, para gravações assim, eu deixo em 720, porque não precisa puxar muito, para manter a qualidade, eu recomendo assim, se você for ter a placa e tiver videogames antigos, use esse adaptador, o AV para HDMI, ele não é muito caro, você encontra por aí por um preço legal, e recomendo acompanhar junto com a placa se você está atrás de um equipamento legal. Bem galera, o outro equipamento aqui é o HDMI Splitter, esse daqui eu uso para o meu Playstation 3, como o próprio nome, ele divide a saída HDMI que você vai usar em duas, ou seja, tem duas saídas aqui, para o meu Playstation 3 eu uso qualquer uma, só que no caso, sempre tem que vir aqui da placa de captura, e ela usa uma entradinha aqui por tomada, e tudo que você usa nesse Splitter é avisado por luz, que se está funcionando ou não. E no caso, como eu disse no meu tutorial do Playstation 3, ele é usado para enganar o HDCP do Playstation 3, eu só uso exclusivamente para isso, para capturar gameplays do meu Playstation 3. É basicamente esse kit daqui galera, que eu uso, para capturar meus videogames novos e antigos, só que claro, aí, dependendo do equipamento que você buscar, eu recomendo ter esses, que é o que eu tenho de equipamento atual, e espero que daí ajude. Bem, até para vocês terem uma ideia, eu trago bastante gameplay, por exemplo, do Switch, usando a placa de captura, o meu Playstation 2 e o Nintendo Wii, eu posso usar esse adaptador daqui, e o Playstation 3, vocês já sabem, com o Splitter. E vocês que acompanham minhas lives, devem saber assim, que a qualidade que é entregue é boa, é muito boa, assim, pelo que a placa se propõe, e com os seus adaptadores, eu pesquisei bastante para conseguir, assim, trazer uma boa qualidade para vocês, em questão de gameplay, até, para deixar bem feito, e é isso aí, espero que ajude, eu vou ver se consigo depois deixar as especificações dos equipamentos para vocês, e é isso aí, nos vemos então no próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho